Pessoal, veja só, algumas pessoas estão desinstalando os aplicativos, seja o C-Fly Go, o Enjoy, do C-Fly Fight 2, está tirando de forma errada, deletando de forma errada. Eu vou mostrar para vocês aqui o procedimento, para vocês deletarem o aplicativo de vocês, porque o que acontece? Às vezes você deleta de forma normal, como o pessoal faz, e acaba ficando lá no próprio celular, acaba ficando lá no cache de memória, fica lá armazenado muitos dados do aplicativo. Aí quando você vai reinstalar, se o seu aplicativo está com problema, quando você vai reinstalar, o problema continua, o problema permanece, por quê? Porque o problema está lá no aplicativo, está lá no cache do aplicativo, em alguns dados, algumas coisas que ficaram lá, certo? Então eu vou explicar aqui para vocês o procedimento, você vai vir cá na engrenagemzinha do seu celular, certo? O meu é aqui, olha, deixa eu tirar isso aqui, o meu é aqui, eu venho aqui na engrenagem, o meu é o Samsung, o Galaxy A51. Aí vamos lá, você vem para aqui, olha, você vem para aqui, aplicativos, cadê aplicativos? Deixa eu procurar aqui, ok, aqui, aplicativos, dá um clique. Todos os aplicativos estão aqui, ok? Vamos lá, seja do C-Fly, seja de outros drones, enfim, qualquer drone que você tiver problema no aplicativo e quer deletar, o aplicativo não delete de forma normal, tradicional, como todo mundo faz, porque ele fica tudo armazenado no cache de memória lá do celular. Os dados estão lá, aí o cara vai e instala, aí dá o mesmo problema, ele diz, poxa, tentei, desinstalei e continuou o mesmo problema, porque o problema ficou lá. Você deletou o aplicativo, mas algumas coisas ficaram lá. Aí você vem para aqui, olha, qual é o aplicativo que você quer deletar? Ah, eu quero deletar o C-Fly, o C-Fly Go, vamos supor, aí você dá um clique, C-Fly Go, e agora vai fazer o que? Porque já vai chegar e deletar o aplicativo? Não. Veja aqui, está aqui, instalar, desculpa, está aqui, desinstalar, você vai desinstalar? Não. Você vem para cá, sobe, está vendo aqui, armazenamento, dá um clique, pronto. Aqui, olha, limpar dados, você vai limpar cache, você vai limpar os dados, quando você limpa, tira tudo do seu aplicativo, tira tudo do seu celular, depois que você fizer isso, aí você sai, está vendo aqui, agora desinstalar, você dá um clique em desinstalar, aí sim, tira tudo do seu telefone, tudo que era do aplicativo, os problemas que tinha do aplicativo, que às vezes dava bug na imagem, dava bug no aplicativo, o aplicativo desligava, saía do seu celular, enfim, da tela, tudo isso quando você tirar do seu telefone, que você reinstalar, aí realmente ele vai reinstalar de forma completa, sem problema. Sim, José Val, eu reinstalei do jeito que você explicou e continuo, pronto, aí agora já é problema do aplicativo, já é um bug mesmo do aplicativo, aí o administrador, o criador, lá na frente ele vai tentar resolver o problema, vai tentar solucionar esse problema aí, mas enfim, porque às vezes o cara diz, ah, não, tem que formatar o celular, e você vai e formata todo o seu celular, depois você vai ter que reprogramar todo de novo, quando não é isso, deixa eu sair daqui, aí depois você sai, vamos sair, quando não é isso, aí você, o cara diz, não, tem que trocar o celular, o celular não presta, tem que setar o celular, e aí vem com aquelas conversas, aquelas coisas que não tem nada a ver, gente, é só você deletar o aplicativo como se deve, vamos de novo, vamos lá, eu vou aqui entrar nas engrenagenzinhas, no seu, em outros telefones aí diferentes, aqui, olha, está aqui a engrenagem, você vai vir para aqui, olha, para aplicativos, aqui, aplicativos, dá um clique, qual é o aplicativo que você quer deletar? Ah, não, eu quero deletar o Enjoy, deixa eu ver aqui onde é que está o Enjoy, ver se eu consigo achar aqui, aliás, não vou, não vou para o Enjoy não, deixa eu procurar um outro aqui, pronto, vamos supor, vamos supor, quero deletar, está aqui, Bradesco, dá um clique, ao invés de chegar logo aqui, veja que está aqui, olha, a lixeira, está vindo aí deletar, antes tem abrir, deletar ou forçar a parada, você não vai clicar nenhum desses, sobe, vem aqui para armazenamento, que está aqui, olha, uso em armazenamento interno, dá um clique, agora você vai limpar todos os dados do seu celular, tudo do aplicativo, você vai limpar, dá um clique no limpar cache, dá um clique no limpar dados, depois que você limpar aqui, tirar tudo, aí você volta, e agora está vindo desinstalar, agora sim, você desinstala o seu aplicativo, tá bom? E você aí agora vem e reinstala, porque ele vai pegar tudo novo, e vai instalar no seu telefone, tá certo? E aquele problema que você tinha, seja lá qual for, você vai estar livre do problema, se caso persistir, o problema não é seu celular, o problema é o aplicativo, tá bom? Valeu gente, um forte abraço, Deus abençoe, se inscreve em nosso canal, dá um like, comenta, compartilha, e fala o que você tem achado em relação aos nossos vídeos, valeu, tchau, tchau!